Os Mistérios do Fogo. Samael Alveor. Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Lição 11. A Iglesia de Laodicea o Chakra Sahasrara. 1. O Chakra Sahasrara é a coroa dos santos. É a morada do Sr. Shiva e corresponde à glândula pineal. 2. Quando Devi Kundalini chegou a este chakra se recebe a coroa dos santos. 3. A coroa dos santos tem 12 estrelas. 4. Estas 12 estrelas são as 12 faculdades do homem. 5. No cérebro existem 24 átomos angélicos, que representam os 24 anciãos zodiacais. 6. Os 24 anciãos de nosso cérebro resplandecem abrasadoramente quando Devi Kundalini abre este chakra maravilhoso. 7. Este centro tem mil pétalas mil. Esta é a Igreja de Laodicea. 8. Ó, Apocalipse nos adverte. Eu conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno e não frio nem quente, te vomitarei de minha boca. 9. Realmente os mornos são expulsos do templo de sabedoria. 10. Esta sabedoria é para as almas ardentes. 11. Os 24 anciãos atômicos representam toda a sabedoria dos 24 anciãos do zodíaco. 12. Os 24 anciãos zodiacais estão vestidos de roupas brancas, sentados no trono de nosso cérebro. 13. Na raiz do nariz está o átomo do pai. 14. Este é o átomo da vontade. 15. As sete serpentes sobem por meio da vontade dominando o impulso animal. 16. Na glândula pituitária está o átomo do filho, cujo expoente no coração é o átomo nus, o filho do homem. 17. Na glândula pineal, dentro do chakra sahasrara, resplandece o anjo atômico do Espírito Santo. 18. O átomo do pai controla o cordão ganglionar da direita, pingalá. 19. O átomo do filho governa o canal de sushuná. 20. O átomo do Espírito Santo governa o canal de ideá. 21. Por isto é que este átomo está intimamente relacionado com nossa força sexual e com os raios da lua, intimamente relacionados com a reprodução da raça. 22. Aqui eu estou à porta e chamo. Se algum ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. 23. Estas são as bodas do cordeiro com a alma. 24. Quando já levantamos as sete serpentes sobre a vara, ele chega à porta e chama. 25. Ele entra em seu templo. 26. Então ele ceia conosco e nós com ele. 27. Ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu pai em seu trono. 28. Este é o acontecimento de Belém. Está é a natividade do coração. 29. Esta é a descida de Cristo aos infernos atômicos do homem. 30. E um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol e a lua debaixo de seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de doze estrelas. 31. Essa mulher vestida de sol é a alma cristificada. 32. E estando grávida, clamava com dores de parto, e sofria tormento por parir. 33. E ela pariu um filho varão, o qual haverá de reger todas as pessoas com vara de ferro. 34. E seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. 34. Esse filho varão é nosso eu Cristo em gestação, e ao fim nasce em nós e nos converte em Cristos. 35. Quando Jesus recebeu no Jordão o baptismo, João lhe disse, Jesus, havês recebido o Cristo. Agora és tu um Cristo. 36. Em nosso cérebro existem 144 mil átomos angélicos que governam todos os átomos de nosso organismo humano. 37. A glândula pituitária ou sexto sentido não é senão opagem e porta-luz da glândula pineal, onde está a coroa dos santos. 38. A reconcentração interna é mais importante que a vidência. 39. A vidência serve para todos os planos de consciência. 40. Sem embargo, os tenebrosos podem extraviar os videntes, nos planos inferiores. 41. Os demônios se vestem de anjos. 42. Todo aquele que aconselha a ejaculação seminal, é mago negro. 43. Por meio da reconcentração interna, abrimos o olho de diamante, a glândula pineal, e entramos nos mundos superiores do fogo, onde reina a verdade. 44. O clarividente que não desperte sua intuição, pode converter-se em um caluniador do próximo, e até em um assassino. 45. A intuição nos permite conhecer a realidade interna de todas as imagens que flutuam na luz astral. O clarividente intuitivo é omnisciente. 46. Um clarividente sem intuição é como um barco sem bússola, ou sem rumo. O clarividente intuitivo é poderoso. 47. Cada uno dos sete chakras da coluna espinal está governado por um anjo atômico. 48. E viu um anjo forte descer do céu, cercado de névoa, e o arco celeste sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. 49. Este anjo é nosso íntimo coroado com o arco celeste, o chakra sahasrara, da glândula pineal, cujo resplendor é temivelmente divino. 50. E clamou com grande voz como quando um leão ruge, e quando clamou, sete tronos falaram suas vozes. 51. Estes sete tronos são as sete notas da palavra perdida, que ressonam nas sete igrejas de nossa medula espinal. 52. Cada um dos sete anjos das sete igrejas vai tocando sua trompeta, vai emitindo seu som-chave, conforme o fogo sagrado de Devi Kundalini acende pelo Brahmanadi de nosso canal de Suzuná. 53. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, anjo atômico do chakra de Sahasrara, quando ele começar a tocar a trompeta, ou seja, sua nota-chave. O mistério de Deus será consumado, como ele o anunciou a seus servos os profetas. 54. O mantra AUM serve para abrir os chakras do grande simpático. 55. AUM para o plexo cavernoso da pituitária, centro da clarividência. 56. AUM para o plexo da glândula tiroide, centro do ouvido oculto. 57. AUM para o coração, centro da intuição. 58. AUM para o plexo solar, região do epigástrio, centro telepático. 59. AUM para os chakras pulmonares que nos permitem recordar nossas vidas passadas. 60. O AUM é prototátvico e nos permite despertar nossos poderes tátvicos. 60. Se abre a boca com a vocal, A se arredonda com a U e se fecha com a M, o mesmo sistema será para as sílabas AUM, 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 AUM.